Ela tem traumatismo coreano Qualquer vilão da Marvel quando invade a terra É o ir para a América Aquela energia do primeiro dia de aula depois de dois anos em casa Oh, que energia, meu filho Isso é muito lindo Eu ouvi que esse é o quarto mais assombrado da casa Shhh, vocês ouviram isso, garotos? Ah, ouviu o que? É, eu achei que tinha ouvido um gemido Uma foto é do seu armário A outra é um lixão de Filipinas Poderia me dizer qual é qual? Essa é a do lixão? As duas são do seu armário